A Ti eu vou amar, pois tudo vem em Ti E tudo está em Ti, tudo está em Ti, Senhor Vou Te encolhar, pois a direção, o sol me guiar Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim Eu me rendo aos Teus pés És tudo o que eu preciso pra viver Eu me lanço aos Teus braços Onde encontro meu refúgio Eu me rendo aos Teus pés És tudo o que eu preciso pra viver Eu me lanço aos Teus braços Onde encontro meu refúgio